Em um período onde o Brasil está chocado com os eventos trágicos que ocorreram no Rio Grande do Sul, eu acho que é importante a ciência informar à sociedade brasileira de que nós estamos indo para uma trajetória de aumento médio da temperatura do nosso planeta, da ordem de 3 graus a 3,5 graus, que é mais do que o dobro do aquecimento observado até agora. Basicamente, nós temos que zerar o desmatamento da floresta amazônica o mais rápido possível, temos que zerar a exploração e o consumo de combustíveis fósseis o mais rápido possível, se não quisermos ter tragédias como essas do Rio Grande do Sul se repetindo cada vez mais frequentemente. O clima já mudou. O clima não só vai continuar mudando no futuro para um clima muito menos ameno, digamos assim, do que o que tínhamos antes, com muito mais eventos climáticos extremos, com grandes secas e grandes inundações, que trazem prejuízos socioeconômicos enormes para a população, não só do Brasil, mas do planeta como um todo. Tem uma maneira de acabar com o aumento desses eventos climáticos extremos, que é zerar o desmatamento da floresta amazônica o mais rápido possível e acabar com a exploração de combustíveis o mais rápido possível. E eu acho que a sociedade brasileira deve pressionar a Petrobras, Ministério de Minas e Energia, e, além disso, fortalecer o papel do Brasil nos fóruns internacionais para que a redução de emissões de gás de efeito de estufa também ocorra no planeta como um todo. Isso é uma tarefa urgente da sociedade brasileira.